Boas Gamers, aqui é o Mark em mais um especial da E3, hoje para comentar o segundo dia, mais propriamente as conferências da Microsoft, da Batesta e também da Devolver. Este dia foi muito, muito bom, tenho aqui muita, muita coisa para falar, por isso sentem-se confortável, porque isto vai demorar um bocadinho. Aproveitem-me aí para informar que amanhã não vai haver o famoso MF News, porque todas as novidades que têm saído esta semana têm saído nestes especiais, portanto amanhã vou trazer um gameplay à 1h30 só para não ter vídeo, vou trazer um jogo também novo, portanto vão querer ver, de certeza, e depois às 8h30 vai então sair o especial. Vamos então sem mais demoras para isto, que isto vai demorar um bocado. Vamos falar então primeiro da apresentação da Microsoft, que começa logo a abrir com Halo Infinity. Halo Infinity, não mostraram muito o jogo, mostraram algumas imagens mais, pá, acho de mostrar o gameplay nenhum, mas mostraram uma coisa que ficou aqui atrás da orelha a pensar o que é isto, que é Sleep Space Engine, que dizem que, pelo que aparenta ser o novo motor do jogo, vamos ver que novidades é que isto vai trazer, mas isto quando aparecer no ecrã ficou toda a gente a pensar, oh, oh, o que é isto, estou a mudar o... vamos ver, vamos ver. O segundo jogo que foi apresentado será o novo Ori, vai-se chamar Ori and the Wheel of the Whips, não era novidade, já toda a gente sabia que este jogo ia sair, os gráficos estão muito parecidos com o primeiro, mas porquê mexer no que já está perfeito, a mesma música também, isto vai ser um jogo novo, quem não jogou o Ori, tem gameplays aí no canal, podem ver, é um dos melhores jogos de plataformas a alguma vez feito, e pá, estou muito, muito, muito curioso com isto. Agora, Sekiro, Shadow Die Twice, tanta coisa que podia ser o Bloodborne 2, não é, é um jogo, pá, sinceramente, a mim pareceu-me muito parecido, mas mesmo muito parecido com o Nioh, muito parecido. Se tivessem aparecido no fim e a dizer que era o Nioh 2, juro-vos que acreditava. Este vai ter a participação da Activision também, pelo que apareceu lá, parece-me ser um jogo ao estilo Souls, mas com uma dificuldade alta, eu gostei do que vi, eu gostei do Nioh, apesar do jogo ser um pouco repetitivo, portanto, esse ambiente samurai é uma coisa que eu gosto, e este jogo pareceu-me bastante bom. Rápido, ao estilo, a velocidade do Bloodborne, se calhar até mais, e com a dificuldade do Bloodborne, mas no outro ambiente. Vamos experimentar, a From Software nunca desilude, então aqui com a Activision, isto é que é um jogo, portanto, não há de ser nada. Agora em relação ao Fallout, o Fallout 4 já está disponível no Game Pass, quem tem Game Pass agora já pode jogar o Fallout 4. Mostraram também algumas imagens, mas eu já vou falar disto mais à frente, do Fallout 76, novo jogo de Fallout, que dizem que é uma pecoela dos outros Fallout e que tem um mapa 4 vezes maior que o Fallout 4, mas já vamos entrar em mais profundidade quando estivermos na Batesta, porque eles lá apresentaram o jogo muito mais em detalhe que aqui. Agora mais um jogo da franquia Live is Strange, vai-se chamar Captain Spirit e vai sair grátis no dia 26 de Junho, portanto, dia 26 de Junho vão poder descarregar este jogo gratuitamente. Fala de uma criança que queria ter superpoderes, os gráficos tal e qual o Live is Strange, portanto, estes gajos são mestres a contar histórias e vamos esperar que seja um jogo bom também. Também vimos mais um bocado do Crackdown 3, com aquele humor que tanto identifica esta franquia, até, vai sair em Fevereiro de 2019, ou seja, só para o ano, no entanto, já ficámos com um gostinho na boca de como é que vai ser o gameplay do jogo, aquele estilo cartoon, com muito humor à mistura, eu gostei bastante. Nier Automata vai chegar então à Xbox dia 26 de Junho, ou seja, estamos mesmo quase lá, acho que este é um jogo que não necessita de apresentações, o Nier Automata é um jogo muito bom. Agora sim, vamos para o Metro Exodus, este sim, é um dos jogos que eu mais espero mesmo, assim que eu começo a ouvir aquele russo, aquele inglês, com aquele sotaque russo, pronto, é incrível. Para quem nunca experimentou o Metro, vá jogar os primeiros, vale a pena hoje ainda jogar, agora, são jogos muito bons, e é um dos jogos que eu mais mesmo espero, mostrar um gameplays, com o fogo, com as máscaras, com os pássaros do tipo monstro, vai sair em Fevereiro de 2019, ainda falta tanto, mas poça, este jogo sim, é um dos que, pá, no gosto pessoal obviamente, dos que eu mais espero. Kingdom Hearts vai chegar à Xbox em Janeiro, pela primeira vez na consola da Microsoft, em Janeiro de 2019, vamos receber então Kingdom Hearts para a Xbox One. Sea of Thieves 2, como eu já tinha dito, Sea of Thieves 2, Sea of Thieves 2 DLCs, Cursed Sails em Julho, e Forza Khan Shores em Setembro, como eu já tinha dito, que eu esperava que viessem, viessem 2 ou 1 DLC para este jogo, então, em Julho sai já o primeiro, e em Setembro o segundo. Agora, um jogo que eu fiquei mesmo de boca aberta, Forza Horizon 4, pá, gráficos inacreditáveis, muito, 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 muito bom mesmo, o melhor jogar porque eu já vi num jogo de carros, sem dúvida alguma, e tem aqui umas particularidades muito interessantes. Imaginem, vocês estão a jogar uma pista no verão, se vocês forem jogar essa mesma pista no inverno, a pista está completamente diferente, desde gelo, se for no outono vai cair as folhas, o cenário muda consoante a estação do ano, isto é mesmo, mesmo estrondoso. Vai ter um tempo sempre constante em modo online, ou seja, se vocês estiverem a jogar no outono, vai ser o outono que vocês apanham, se vocês estiverem a jogar no inverno, vai ser o inverno. Muito, muito fixe, e vai estar incluído também no Game Pass, no dia de lançamento, dia 2 de outubro, para Xbox e PC. Agora, uma coisa que já era de esperar da Microsoft, mas não é esta escala. A Microsoft, como toda a gente sabe, o que muita gente se queixa é que não tem exclusivos de qualidade, exclusivos mesmo bons. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho computador, eu tenho um computador relativamente bom, tenho Xbox One. É muito raro eu encontrar um jogo que só haja mesmo para Xbox. Ou seja, eu consigo comprar sempre, se eu tiver para escolher entre um jogo de Xbox e um jogo de PC, eu vou optar pelo jogo em PC, por várias razões, uma delas é que eu consigo um jogo normalmente mais barato. E isto, a meu ver, atrasa um bocado os utilizadores de Xbox, porque eles não vão ter tantos ciclos. A menos que só tenham Xbox. Se tiverem só a consola, aí tudo bem. Agora, se tiverem um PC, é um PC bom, não é? Acaba por ser um pouco injusto este mercado de exclusivos. Xbox e a Microsoft, acho eu, pelo menos pela apresentação toda, muito a bater no exclusivo, exclusivo, exclusivo. E por este anúncio que eu vos vou mostrar agora. Eles compraram uma carrada de estúdios. Compraram The Initiative, Undead Labs, Playground Games. Vocês sabem que jogo é que está aqui. Ninja Theory, outro estúdio, pá, tipo que inacreditável. E o Compulsing Games. Ou seja, eles compraram aqui uma carrada de jogos. Uma carrada de estúdios que vão estar a produzir jogos para eles. E eles vão ganhar muito com isto, obviamente. Estamos aqui a falar de estúdios que já têm jogos brutais. E que agora vão ter um orçamento ainda muito maior para construir estes jogos. Ou seja, isto vai realmente dar um impulso muito grande ao pessoal da Xbox. E eu estou muito contente, até porque eu sou jogador da Xbox. Também, portanto... Isto só temos... É um win-win situation. E eles mostraram alguns jogos. We Happy Few. O PUBG que vai chegar agora ao novo mapa. Tales of Vesperia. Este jogo vai ser um remake, um remaster. Que vai agora também para o ocidente. Que é um jogo que saiu no Japão. Mostraram algum gameplay do Division 2. Uma das coisas... Os gráficos estão fixos. Já era de esperar. Ubisoft não brinca. E vamos certamente ver mais na apresentação da Ubisoft. Nós vimos um bocado de gameplay no mapa. E uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi o incrível efeito dele andar na água. Há muito tempo... É muito difícil criar isto nos jogos. Há poucos jogos que conseguem fazer este efeito. E realmente eu quando vi o boneco a passar pela água. Eu disse... Possa, está mesmo bom. Está mesmo bom. Grande investimento em estúdios indie. Pá... Muito, 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 muito bom. O que eles apresentaram também foi o melhoramento do Xbox Game Pass. Melhoraram bastante o serviço. E trouxeram uma carrada de jogos novos. Muitos jogos mesmo. Mais jogos novos. Tomb Raider apresentaram algum gameplay do jogo. As pressões faciais estão muito melhores. Muito, muito melhores. Pareceu-me que... Eles estão a apostar este jogo muito no stealth. Pelo menos pelo que foi apresentado. Havia ali uma cena mesmo à Rambo. Aquela cena que o resto está a fugir. A salta para a floresta. Porque eles andam atrás dele. Parecia mesmo isso. E também apareceu uma cena mesmo à Alien. Mas neste caso uma pantera. Em que a pantera aparece. E ela assim olha de lado. Parecia mesmo a Alien. Aquela cena em que o gajo depois abre a boca. Parecia mesmo. E o jogo está em Setembro, dia 14. Já era conhecido. Apresentaram também um jogo chamado Session. Um jogo de skate. Mas foi muito breve a apresentação. Não vos consigo aditar muito. E um jogo que se chama Black Desert. Um RPG. Pareceu-me de ação. Mas agora um bastante, bastante aguardado. E que... Pá. Pá. Muito bom. Devil May Cry 5. Gráficos bons. O efeito de fogo. Excelente. Mantém o humor, obviamente, do Devil May Cry. Vai ser... Vai ser incrível. E o Devil May Cry é um jogo de ação com uma velocidade muito grande. E eles mantiveram isso pelo menos no gameplay que foi apresentado na E3. Foi bastante bom. Depois... Ah... Mais uma coisa que era esperada. Um DLC para o Cuphead. Ah... 2019. Que vai sair em 2019. Ah... E apresentaram também um jogo indie. Feito por apenas uma pessoa. Que se chama Tunic. Em que aparece uma raposa. Pareceu-me um RPG. Ah... Pá. Por ser feito por uma pessoa só. Já ganhou. Porque... Pelos efeitos que eu vi. Está... Está muito bom para ser só uma pessoa a fazer aquilo. Ah... A Bandai. Ah... Chuta cá para fora. O Jump Force. O United to Fight. Em que tu tens vários personagens. No... No Dragon Ball. Todo o universo de Bandai está nesse... Nesse gameplay. Eu fiquei realmente boca aberta. Eles mostraram um bocado dos combates. E realmente... Ah... Pá. Efeito 3D. Muito bom. Eu gostei. Gostei bastante. Com aquele efeito meio cartoon da Bandai. Não é? Já... Já conheci. Depois... Como estão a ver isto não para. A Microsoft foi mesmo assim de cabeça. Eles apresentaram os jogos que nunca mais acabavam. Dying Light 2. Incrível. Pá. Imaginem o primeiro mas melhor. Mesmo a rapidez. Os movimentos estão... Pareceu mais reais. Ah... Continua com a cena de noite. Dos monstros de noite. Dos zombies de dia. Incrível. Pá. O jogo... Cativou mesmo. É mais um jogo que eu espero bastante. Eu adorei o primeiro. E este parece estar mesmo... Muito, muito bom. Uma coisa que eles lá disseram é que... Neste momento. Neste... Neste jogo. As tuas escolhas... Vão alterar tudo para a frente. Eles deram lá alguns exemplos. De que se optasse por uma coisa o que é que acontecia. Se optasse por outra o que acontecia. Realmente pelo que eles dizem vai ser... Vão ter efeitos mesmo... Globais na história. E não só uma coisa... Uma coisa temporária. Ah... Então não vou para ali. Vou para ali. Pronto. E acabou. Ali não. Se escolheres uma opção vai mudar mesmo tudo. Para a frente. Ah... Muito, muito, muito curioso. Outro que também já era conhecido. Era o Just Cause 4. Também mostraram algumas coisas de jogo. Muito, muito curtinho. Mas... Muito bom. Just Cause é um jogo bastante bom. Os primeiros três eu gosto. Não é o meu jogo favorito. Nem de longe. Nem de perto. Mas é uma boa franquia. E parece-me que não está para parar. E vão... Vão sair mais... Vai sair mais o Just Cause 4. Agora... Estamos a falar da Microsoft. Já toda a gente contava com o Gears of War 5. O que não contavam é que não é só o Gears of War 5. Vai sair o Gears Pop. E há estes bonecos tipo... Vou buscar aqui o Kratos. Isto é o Funko Pop. E eles... Eu até já andava a estranhar. Tínhamos jogos dos Legos. E com o sucesso que estes bonecos já andavam a fazer. Até estava a estranhar como é que ainda não tinha o seu jogo. E vai ter o Gears Pop para mobile. Vai ser também outro jogo. Que é o Gears Tactics. Jogo online do Gears of War. E sim... Gears of War 5. Eles mostraram o cinemático do jogo. Muito bom ao nível dos outros. Também não era de estranhar. Vai estar disponível no Game Pass. No dia de lançamento. Portanto... Como estão a ver. Eles estão a apostar muito, muito no Game Pass. O Game Play que mostraram... Já é dentro do que nós estamos habituados. Chego por todo lado. Muito bom. Muito bom. Mais um jogo que eu espero bastante. Sou fã do Gears of War. É uma das razões principais para alguém poder comprar um Xbox. E eles não decepcionam. Em todos os jogos que eles lançaram. Não há um mau. Não há um mau. Então... O que esperar. Vamos ter de aguardar. Depois, a Microsoft anuncia que está a criar o sistema novo de inteligência artificial. Para melhorar ainda mais os jogos. E... Uma coisa que já agora está tudo a bater nesta tecla. Eu não sou muito a favor disto. Que é o Cloud Gaming. Ou seja, jogar. Em vez de estar a jogar na tua máquina. Imaginem. Eu estou a jogar no meu telemóvel. E em vez de estar a jogar com o hardware que está. Estou a jogar com o hardware de uma máquina que está num servidor qualquer. E faz streaming direto para o meu telemóvel. Como foi agora, por exemplo, o Resident Evil 5. Que anunciou para a Switch. Exatamente deste modo. Eu não sou muito de acordo com isto. Sinceramente. Até porque... Como é que eles vão ter servidores com milhões de pessoas. Imaginem um jogo que joguem milhões de pessoas. Eles vão ter quantas máquinas para correr estas coisas todas. E o quê? Não vamos ter jogos. Nossos. Tipo... Quanto tempo é que eles vão manter o jogo lá? Isto é... É um bocado complicado. É... Daqui aos anos o que vai acontecer. E o que eu espero que seja o caminho é. Imaginem. Eu tenho uma Playstation 10. Imaginem. E estou eu de férias. E levo o meu telemóvel. E posso me ligar à minha consola de casa. Com a minha internet de casa. E com as velocidades de internet dessa altura. Já vamos conseguir fazer um streaming decente. E poder jogar no telemóvel do hardware que eu tenho em casa. Isto eu acredito que seja o futuro. Agora. Jogar com os servidores da Microsoft. Ou da Sony. Não acredito. Não acredito que isso seja o futuro. E para acabar. A apresentação. Obviamente. Cyberpunk 2077. Pá. Este jogo está com um hype incrível. Que não fosse um dos mesmos criadores. Do The Witcher. Não é? Pá. Vamos ver o que é que é. Eles. Eles. Eu nem sei o que é que é muito dizer sobre este jogo. Porque. A apresentação que eles fizeram. Realmente foi convencente. Foi convencente ao ponto. De. De. Nós queremos jogar agora. O jogo. Onde é que está o jogo. Ainda vai demorar bastante a sair. Ah. Mas. Ah. Não deixa de. De. De ser um dos jogos mais esperados. E. Obviamente. Que nós já estávamos a contar. Que eles apresentassem alguma coisa. Eu vou deixar os links todos na descrição. Para. Se eu encontrar na internet. De. De todos os gameplays que foram apresentados. Aqui. Neste vídeo. Eu não fiz isso no outro. Mas vou fazer neste. Ah. Para vocês terem acesso também. Aos vídeos. Para não estarem também ao ver. Os vídeos todos. Vamos então agora. Para a Bethesda. Então. A Bethesda. Bethesda. Vem com. Power todo. Também. Como a Microsoft. Este Dani está muito. Muito. Muito bom. O que é que eles apresentaram? Rage 2. Ah. Mandaram aquela. Bocazinha. Ao Walmart. Pelo link que eles fizeram. Que eu já tinha falado aqui. No MF News. Puseram uma banda. A tocar ao vivo. A banda sonora. Do jogo. Muito. Muito. Fiz. E. Depois. Essa banda. Tocava assim. Uma rocalhada. Uma metalada. Que é. Basicamente. A banda sonora. Do rage. Entretanto. Vieram os produtores de jogo. Tanto da ID. Como da Avalanche Studios. Falar. E o gajo da Avalanche Studios. Trazia uma t-shirt de grave. Que é uma banda de metal. Também. Portanto. Como estão a ver. A ID. Já é conhecida pelas bandas sonoras de metal. Como. Nos seus jogos. E agora. Também. A Avalanche Studios. Também. Sofre. Do mesmo. Síndrome. Vai ser um open world. Em primeira pessoa. Como já era de esperar. Com excelentes gráficos. Veículos. Fez lembrar. Bué. O Mad Max. Bué. 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 E com uma inspiração clara. Na parte de First Person. Do Doom. Também. Não seria de esperar. Não seria de esperar. Outra coisa. Visto. São da mesma. Companhia. Depois. Jogo de cartas. O Elder Scroll Legends. Vai voltar agora. Com novos gráficos. E vai ser possível jogar na Nintendo Switch. Na Playstation 4. Na Xbox. Ou seja. Vamos poder jogar em todo o lado. Já se podia jogar nos telemóveis. Também apresentaram. O Elder Scroll Online. Que já conta com 11 milhões de jogadores. Vai apanhar agora aqui mais. Um DLC. Que vai se chamar. Wolf Hunter. Fala de lobisomens. Como é óbvio. E mais ainda. Outro DLC. Ou seja. Nós vamos ter aqui. Muitos. 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 Jogos para jogar. Do Elder Scrolls. Visto. Que também. Foi apresentado o Elder Scrolls. Para mobile. Que dá para jogar. Tanto. Com as duas mãos. Como com uma. O jogo. Foi provavelmente. O jogo. Com melhores gráficos. Que eu já vi. Em mobile. Vou deixar também. Os links na descrição. Para vocês poderem ver o jogo. Está muito. Muito bom. E vai ser. Grátis. Depois tivemos. Doom Eternal. Doom. Finalmente. A voltar. O teaser. Está incrível. Mostraram. Como eles dizem. Hell on Earth. Ou o inferno na terra. Em Agosto. Vamos saber mais. Sobre este jogo. Deram só um teaser inicial. Dizem que vão ter mais monstros. Mais poderes. Vai ser incrível. Agora uma notícia bem importante. E o pessoal aqui do canal. Que gosta de jogos grátis. Então. Que tal um Quake. Quake grátis. Pessoal. Vão ao site da Quake. Tem o link na descrição também. Saquem o jogo durante esta semana. E vocês ficam com ele. Para sempre. Quake Champions. Quero voltar em peso. Nos torneios de eSports. E como tal. Até estão a abster o jogo. Ou seja. Vocês vão sacar o trial. Neste momento. Do jogo. E ficam com ele. Para sempre. Depois. Uma grande apresentação. Do Prey. Que recebe. Dois novos. Modos grátis. Atenção. Grátis. E um novo DLC. Chamado. Moon Crash. Que já tinha também. Falado aqui. No MF News. Que se passa na lua. Pá. A apresentação. Foi mesmo. Muito boa. Muito. Principalmente. Para quem conhece o jogo. Percebe perfeitamente. Vai também ter um modo. Que se vai chamar. Typhon Hunter. Em que. Vão ser. Cinco jogadores. A lutar entre eles. Em que. Quatro deles. Ou cinco. Ou são seis. Em que. Um deles. É humano. E o resto. São mimics. Para quem conhece o jogo. Sabe o que é que estou a falar. Em VR. Isto. Eu quero muito. Muito. Experimentar. Agora que tenho o sistema VR. Obviamente. Ainda por cima. O Prey. É dos meus jogos favoritos. Se não conheces o Prey. Vai jogar o Prey. O Alphonseign 2. Chega então à Switch. Não era novidade. Foi anunciado. Foi anunciado. O novo jogo. Do Alphonseign. Vai se chamar. Youngblood. Vai ser uma experiência. Em co-op. Com as filhas gémeas. Ou seja. Vamos interpretar cada uma das filhas. Também vai dar para jogar em single player. Mas a experiência. Total do jogo. Dizem que é. Em co-op. Muito, muito, muito fixe. E também. Falaram do Alphonseign. O Alphonseign. Cyber Pilot. Em VR. Mais um jogo de VR. Em que. Como eles dizem. Eles querem mesmo. Fuck the Nazis. Em todas as plataformas possíveis. Imaginarem. E eles não brincam. O Alphonseign. O Alphonseign. O ano passado. Ganhou o melhor jogo de ação. E. É mais do que justificável. Se fossem já jogar o jogo. Vocês sabem. Porquê. Hum. Depois apresentaram. Hum. 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 Uma publicidade. Digamos assim. Ao Skyrim. Mas. A brincar. A gozar. Muito engraçada. Muito fixe. Hum. Quem. Quem. Vem. Apresentar. Também. Na. Da Microsoft. O Fallout. Volta. Então. Para apresentar. O Fallout 76. Agora sim. Na Baterca. Como eu. Já tinha. Dito. É uma. Pessoa online. Isto no jogo. O jogo. Passa-se. Tipo. Quase 100% online. Mas. Vai dar. Para jogar. Em single player. Mostraram. Também. Uma versão. Colecionador. Com aquele. Capacete. Do Fallout. Mais do conhecido. Em que. Tem. Um. Modelador. À séria. Tem o mapa. Da cidade. Corilha no escuro. Vai sair. Dia 14. De novembro. De 2018. Hoje. Também. Tis. O Fallout Shelter. Mais um jogo. Incrível. Aliás. Ele disse que. O Fallout Shelter. É o jogo mais jogado deles. De sempre. E é mais jogado. Do que todos os outros jogos. Juntos. Portanto. Estão a ver. O impacto. Que o Fallout Shelter. Tem. Quem é que eu vou. Quem é que eu posso. Vos. Falar mais. Este sim. Uma novidade. Chama-se. Starfield. E é o novo. IP. Da. Batesta. Que. Vai ser um jogo. Em single player. Passa-se no universo. Um teaser. Muito, muito, muito curto. Do jogo. Mas que deixou muita água na boca. Porque eles. Estes. Não brincam. Não. E é um daqueles. Jogos. Deixa qualquer um. O que é que vai acontecer. Porque não mostra um grande coisa. E então uma pessoa fica sempre. Ah. O que é que vai acontecer. Ah. E. Obviamente. Obviamente. Guardaram para o fim. Aquilo que toda a gente estava à espera. The Elder Scrolls. O novo Elder Scrolls. Não é DLCs. Não é nada. Não é o online. Não é nada. É novo. É um novo jogo. The Elder Scrolls. Ah. Esqueci de dizer. O Starfields. Não é para esta geração. Só vai sair para a próxima. Que eles disseram. Que era para a próxima geração. O que é de estranhar. Visto que. Os representantes. Por exemplo. Da Sony. Dizem que. Ainda estamos longe. De acabar esta geração. Portanto. Este jogo vai estar em construção. Durante bastante tempo. Ah. Já tinha dito. Elder Scrolls. Vai voltar. Ainda não se sabe quando. Eu acho que. Pelo menos antes de 2020. Deve ser. Ah. Mas vamos ver. E foi esta apresentação. Da Batesta. Resta só. Aqui comentar. A da Devolver Digital. Uma. Devolvedora. Mais ou menos. Ah. Focada. Em jogos indie. Muito engraçada. A apresentação deles. Foi mais uma sessão. De stand up comedy. Do que propriamente. Uma apresentação. Sobre jogos. Foi mesmo fixe. Ah. Eu gostei mesmo bastante. Com alusões. Ah. Ao Terminator. Com alusões. Ao Robocop. Muito. Muito fixe. Apresentaram sim. Alguns jogos. Scum. Um open world survival. Como estava a dizer. Este. Este. Estúdio. É muito baseado. Em jogos indie. Estúdio não. Desenvolvedora. Em jogos indie. Portanto. Não esperem os melhores gráficos sempre. Mas esperem diversão. Principalmente neste jogo. Que se chama. My Friend Pedro. Um jogo de tiros. De plataformas. Que pareceu-me. Incrível. Incrível. Na parte de piada. De comédia. De. Pá. Eu gostei bastante. Do. My Friend Pedro. O nome é. Podia ser. My Brother Pedro. Porque eu tenho o irmão chamado Pedro. Mas não. Vai chegar então. Para a Switch. E para PC. E. O melhor. Eles guardaram para o fim. Metal Wolf Chaos. Vai chegar para Xbox. Playstation 4. E PC. Este jogo é da From Software. Original. E eles vão fazer. Um remaster. Do jogo. Para as novas. Consolas. Isto é o. Franchising. Da From Software. Que só saiu no Japão. Na altura. E que agora vai chegar então. Para o resto. Do mundo. E foi isto. Os. As três. Conferências. Que tenho guardado para hoje. Amanhã. Volto com mais. Ubisoft. E na falta Ubisoft. Ainda falta. A Square Enix. Ainda falta. A Sony. E a Nintendo. Portanto. Não saiam daí. Deixem aquele like. Para apoiar. Desculpem lá. O vídeo está longo. Mas este foi um dia incrível. Deixem aquele like. Para apoiar. Comentem o que é que acham. Daqui das notícias. E já sabem. Se não tiverem subscritos. E não quiserem perder pitada. Do que se passa na E3. Subscreve o canal. Ativa as notificações. Para não perder pitada. Até breve. Tchau. 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 Tchau.